É... E olhando aí? Quer saber de uma coisa? Por que que a gente não vai atrás dela pra ver que ligação ela tem com o Henry Bill? Falou! Pessoal, agora é que as coisas vão começar a esquentar na cidade de Hazard. Enquanto Boa e Luke estão chegando ao meio de rosto, o pagamento de pequenos está caminhando no banco de rada. E os ladrões de banco do Chef Hogg estão saindo de Atlanta para fazer o mesmo trabalho que Suen e seus companheiros estão planejando fazer. Vamos ver que isso vai dar. É... Primo, parece que a gente estava com razão. Ô Luke, por que que a gente não dá uma saídinha e chega mais pra perto pra ver o que que eles estão falando? Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.